Olá pessoal, sou Mauro Camargo, o criador do embaixadorchurrasco.com.br e do curso online Churrasco na Prática. Vou falar um pouquinho então agora sobre um churrasco para duas pessoas. É possível? Vale a pena fazer para duas pessoas? Sim, vale a pena. Só que eu vou dar umas dicas para que não se torne muito oneroso e muito cansativo. Então assim, o churrasco tem que ser prático e rápido. Uma churrasqueirinha pequenininha, por que uma churrasqueira pequenininha? Para gastar menos carvão. Um quilo de carvão, pensa num saco de quatro quilos, um quarto, tu consegue fazer um churrasco para duas pessoas, até três. Então tu pega uma churrasqueira pequena, portátil, da mesma maneira acende o carvão, deixa virar brasa, virou brasa, aí vamos lá. Pega uma maminha, uma peça de um quilo e meio, um quilo e duzentos, ou uma picanha, corta emendalhões e faz grelhadinho. Tranquilo, numa boa. Em 30 minutinhos, tu já vai estar largando o churrasco pronto. Quer largar uma cebolinha do lado ali para grelhar, com casca e tudo, para aquecer, também dá. Ou um assado de tiras, pode. Uma linguiça, a linguiça, tu pode partir ao meio a linguiça, dá uma esquentadinha nela, parte ao meio e dá uma grelhada na linguiça. Se tu não tiver churrasqueira pequena para fazer o churrasco para duas pessoas, na tua churrasqueira, divide, põe ali uns tijolos, para que tu transforme a churrasqueira grande numa pequena. E põe o fogo só naquele canto. E aí tu não precisa aquecer toda a churrasqueira, aquece aquela mini churrasqueira que tu fez ali com tijolos, ou com um bloco de concreto, diminui o tamanho dela. Fechou? Essa dica é uma dica de, pô, cara experiente em churrasco. Já fui fazer churrasco na casa de muitas pessoas, com a minha empresa, a companhia do churrasco, e vi ali, pô, churrasqueira dividida ao meio por tijolos. Porque a pessoa é acostumada a fazer churrasco para o menor número de pessoas. Fica a dica. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um like, e clica na sinetinha para tu receber a notificação de vídeos novos. Tamo junto. E se quiser saber tudo sobre o universo da carne e do churrasco, clica no link abaixo, e acessa o curso online Churrasco na Prática. Vou te dar a última dica. Se tu não tem um tijolo para separar a tua churrasqueira e fazer uma mini churrasqueira, se tu não tem churrasqueira portátil, cara, mete o saco de carvão, as ganhas ali, gasta o carvão, faz uma brasa poderosa, e toca a ficha de qualquer jeito. Não vai deixar de fazer churrasco. Valeu? Não vai deixar de fazer churrasco.